Olá pessoal, vocês sabem que eu sou um reikiano xamã e hoje eu vim com uma prece indígena para vocês. Essa prece é maravilhosa, é para vocês relaxar, escutar com calma e pensar realmente o que está acontecendo na sua vida. Ó grande Espírito, cuja voz eu escuto nos ventos e cuja respiração da minha vida e a todo mundo. Escute-me, estou perante você, um dos seus filhos, eu sou pequeno e fraco, eu preciso de sua força e sabedoria. Deixe-me caminhar em sua beleza e faça meus olhos observarem para sempre o pôr do sol, vermelho e púrpura. Faça-me as mãos representarem as coisas que você fez e meus ouvidos aguçados para escutar sua voz. Faça-me sábio para que eu possa conhecer as coisas que você ensinou ao meu povo e as lições que você esconde em cada folha e em cada rocha. Eu busco a força não para ser superior aos meus irmãos, mas para ser capaz de lutar com meus maiores inimigos. Eu mesmo, eu mesmo. Às vezes, gente, a gente somos inimigos de nós mesmos e não percebemos. Mas, como os guerreiros, os caciques, os índios, os caboclos, eles perceberam, eles fizeram essa oração. Prepara-me para eu ir até você com a mão limpa e os olhos corretos. Então, quando a vida desvanecer-se, assim como o pôr do sol, meu espírito irá até você sem nenhuma mancha. Deixe-me sua voz sussurrar em nossos ouvidos através dos ventos oeste ao final do dia. Deixe-nos confortados com amor por nossos irmãos e irmãs sem nenhuma guerra, porque nós fazemos guerras entre a gente mesmo. Nós lutamos contra nós mesmos e não percebemos às vezes, mas os índios fizeram a sua oração para você ver que as guerras, às vezes, são traçadas entre nós mesmos. Deixe-nos preservar boa saúde física, mental e para solucionar nossos problemas e realizar algo para as nossas futuras gerações. Deixe-nos ser sinceros com nós mesmos e nossa juventude e fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Salve os caciques, caboclos, índios, pajés, xamãs. Salve vocês! Se vocês gostaram dessa peça indígena, faz um joinha, assim, para o Dorinho aqui. E se inscreva no nosso canal, Dorinho Hassan. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, hein? Tchau, gente! Olá, pessoal! Vocês sabem que eu sou um reikiano xamã.